Salve, salve, guardiões! Se você gosta de exploração espacial, game com história e o melhor de tudo, totalmente legendado e dublado para o português, então hoje vamos falar de Destiny 2. Um game que está em constante crescimento. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Ah, Destiny e Destiny. Um dos games que eu mais amo. O jogo aborda exploração espacial, com combates intensos em primeira pessoa, com alguns elementos de RPG em terceira pessoa. Temos que explorar o sistema solar para desvendar os mistérios e defender e proteger a luz dos seus inimigos, como as outras raças e outros seres superiores, como a treva. No game, temos diversos equipamentos, que vai de itens comuns até equipamentos e armas exóticas. Essas armas exóticas lhe darão mais uma força em sua jornada. No jogo, somos conhecidos como guardiões. O grande viajante procura os escolhidos com seu poder e com a ajuda de seu fantasma, você é ressuscitado. Quando somos ressuscitados, nós perdemos totalmente a memória de quem éramos antes. Nosso objetivo agora é proteger a última cidade, o único local na Terra em que a humanidade pode respirar esperança e tentar crescer novamente, com a ajuda do viajante e a sua. No game, existem três classes. Você pode escolher ao iniciar o game entre Titã, Grandes Lutadores de Armaduras Pesadas, os Místicos Arcanos ou os Ágeis Caçadores, cada um com suas próprias habilidades. Titãs. Disciplinados e orgulhosos. Os Titãs são capazes de ataques agressivos e defesas robustas. Incendeie seu martelo, rompa os céus com trovões e enfrente os inimigos de igual para igual. Sua equipe estará confiante sob a força do seu escudo. Arcanos. Os arcanos usam os mistérios do universo como armas para se sustentar e destruir seus adversários. Traga uma chuva de devastação sobre o campo de batalha e elimine as hordas de inimigos em um piscar de olhos. Quem estiver ao seu lado conhecerá o verdadeiro poder da luz. A CIDADE NO BRASIL Caçadores Ágeis e audaciosos, os caçadores são ligeiros ao se movimentar e ainda mais rápidos para sacar suas armas. Dispare sua arma dourada sem parar. Varra os inimigos com o vento ou ataque direto das sombras. Localize o inimigo, mire e termine a luta antes que ela comece. A CIDADE NO BRASIL O jogo tem sistema de PVP e PVE. No modo PVE, nós exploramos o mapa e fazemos campanhas. Essas atividades podem ser feitas com até 3 pessoas. Existem também RAIDES. São campanhas mais desafiadoras, que podem ser feitas com até 6 pessoas. No modo PVP competitivo, você pode batalhar com outros guardiões com desafios de 3 vs 3, no modo sobrevivência, eliminação e desafio de Osiris. Ou no modo 6 vs 6, no modo controle, enfrentamento e bandeira de ferro. Lute contra outros guardiões ou com seus próprios amigos. Lembrando que no modo PVP, como no PVP, ao concluir as atividades, você ganhará grandes recompensas. Todo ano, o jogo traz novas histórias, novos equipamentos e muitas outras coisas. Também tem sistema de parcer de batalha. Você pode baixar agora mesmo o game na Steam, porque ele tem conteúdo gratuito. Mas, caso você não queira perder nada do jogo, você pode comprar as suas expansões. Destiny 2 é um game muito viciante. E se está procurando um game para jogar por horas e horas, não deixe de jogar Destiny 2. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostou, deixe aquele like e se inscreve, porque isso vai me ajudar muito. Caso queira ajudar o canal financeiramente, chave Pix e outros métodos na descrição. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreve para descobrir o nosso chaîne na Steam. Se inscreve-se no nosso canal. Se inscreve-se no nosso锡